Um homem foi preso por vários crimes cometidos aqui em Três Lagoas e todos eles, gente, no contexto de violência doméstica. O Israel Espíndola foi até a delegacia para saber mais detalhes desta ocorrência. Na tarde de segunda-feira, uma ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Sessão de Investigações Gerais, o SIG, da Polícia Civil, resultou na prisão de um homem de 32 anos. Este homem praticou vários crimes no contexto de violência doméstica, como perturbação do sossego, violação de medidas protetivas, ameaça e até lesão corporal. Sobre este assunto, eu converso agora com o delegado titular do SIG, Ricardo Cavanha. Onde ele foi preso e onde ele estava? Ele foi preso na residência dele, no final da tarde de ontem, no bairro Jardim Alvorada. Vínhamos prestando apoio para cumprimento deste mandado, em razão de uma investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Três Lagoas. E durante as diligências, obtivemos aí uma informação de que poderia estar na sua residência naquele momento ontem. Fomos até lá, procedemos ali uma campana durante alguns minutos, até que conseguimos abordá-lo ali e dar cumprimento a este mandado de prisão preventiva. No ato da prisão, ele esboçou uma reação, tentou negar ser o autor desses crimes? Não, até porque nós o advertimos sobre os direitos, inclusive, de permanecer calado e assim ele optou por permanecer nessa condição de ficar silente. Agora, delegado, pela sua experiência como delegado da Polícia Civil, neste caso, o homem cometeu um crime no dia 24 de junho de 2022. No dia 21 de novembro, novamente cometeu outro crime. Em todos eles, a mulher procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. É muito complexo essas investigações quando envolvem violência doméstica? Olha, os crimes de violência doméstica são crimes que dão muito trabalho no sentido de realização de oitivas, diligências, de aguardar o desfecho do inquérito policial e que a mulher vítima permaneça com a mesma versão durante todo o procedimento. Porém, esse trabalho é feito aí de forma primorosa pela Delegacia de Atendimento à Mulher. E quase sempre aí chega-se ao final deste inquérito encaminhando para o Ministério Público com que oferta a denúncia e quase na maioria das vezes acaba ocorrendo aí a condenação do indivíduo pela prática desses tipos de crime. Sobre este homem que foi preso ontem à tarde, o que que acontece? Ele já está preso? O que que ele vai responder? Ele está preso preventivamente. Ele foi preso em razão de ter descumprido medidas protetivas anteriormente determinadas judicialmente. Em razão desse descumprimento destas medidas, a Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Três Lagoas representou pela expedição do seu mandado de prisão preventiva e nós demos o cumprimento na data de ontem. Assim, ele permanece à disposição da Justiça até uma decisão judicial sobre a manutenção desta condição de permanecer preso ou de responder em liberdade com a determinação de algumas outras medidas, como a fixação de tornozeleira eletrônica para impedir que ela se aproxime dela ou qualquer outra medida aí diversa da prisão. Tá certo. Muito obrigado pela informação. E lembrando que o Disque Mulher é 180. Volto aos estúdios.